Nada consta contra Jaguars. A partida já começou com um gol de Casca, o colecionador de copos. Pra quem não sabe, o craque da partida do campeonato do VivaBem ganha ao final do jogo um copo como premiação. Casca, atacante do Nada consta, já ganhou quatro copos. Após o gol, o Jaguars tentou empatar com o Andrei, chutando de longe duas vezes. Mas, Brian, após o escanteio, ampliou pro Nada consta, 2x0. A dupla Nando e Casca se entendem demais. Lançamento de Nando e gol de Casca, 3x0. O Jaguars tentava diminuir. Após o escanteio, Everson apareceu livre na área e descontou, 3x1. Chu, acelerou, deixou dois marcadores pra trás, mas parou no goleiro Luiz. No fim do primeiro tempo, o Jaguars teve mais uma chance, mas Matheus não conseguiu cabecear pro gol. No segundo tempo, o Jaguars começou em cima. Igor bateu pra fora. Na sequência, a defesaça do goleiro Vinícius do Nada consta. Nando avançou, bateu e o goleiro defendeu. No lance seguinte, a dupla de novo. Nando tocou pra Casca e gol, 4x1. Não era o dia do Jaguars. Lucas bateu pra fora. Na cobrança de falta, Matheus carimbou o travessão. Na falta seguinte, Igor cobrou e Matheus na entrada da área diminuiu. 4x2. Mas aí vem um golaço. O craque Casca roubou a bola, avançou e foi mais frio que o inverno no Alasca na frente do goleiro. Golaço. Pra encerrar mais um excelente jogo do Nada consta, Nathanael disparou na defesa. Ganhou de todo mundo e bateu cruzado pra fazer outro golaço. 6x2. Fim de jogo. Grande vitória do Nada consta.